Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula aqui exclusiva para você, nosso aluno para o curso da GCM São José do Rio Preto. O meu objetivo aqui hoje é trazer para você uma apresentação do curso, talvez você que adquiriu, está começando os estudos, precisa de um direcionamento, por onde estudar, o que fazer, como começar, então é tudo isso aí que nós vamos conferir aqui hoje e eu quero que você preste muita atenção, tá bom? Que essa é uma aula exclusiva para você. Lembrando que você precisar de algum suporte, tem os comentários aí, tem também o atendimento ao aluno, eu vou apresentar para você aqui o curso, show? Então, olha só, deixa eu me apresentar primeiro, sou o Vônus Sueza, hoje nesse curso eu serei o seu professor de Direito Penal e algumas leis ali extravagantes, você vai estudar comigo, tá bom? E no mais, nós vamos pegar firme aí em muito conteúdo, show de bola? Pessoal, então vamos lá, primeiramente agradecer a você pela confiança no Vale Concurso e é claro, se você que está assistindo aí tem interesse em material impresso, tá? Nós temos a nossa apostila teórica também, está completinha aí para você, com frete grátis, chama aí o pessoal no atendimento, se você quiser, para você que é aluno, você vai ganhar um desconto na apostila, tá bom? Então vamos lá, pessoal, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, vou colocar na tela para você, é o edital verticalizado. Bom, como que eu faço para conseguir esse edital verticalizado? Você vai acessar o seu curso, eu estou com o curso aberto aqui, você pode ver, esse aqui é o curso de São José do Rio Preto, tá? É claro que talvez você está aí pelo celular, não tem problema, no aplicativo é a mesma coisa, tá? Então assim, você vai conseguir fazer as mesmas coisas que aqui. E onde você vai pegar esse edital verticalizado? Você está vendo aqui, olha só, esse segundo, esse terceiro módulo, módulo 3, aqui é o módulo 3, edital verticalizado. Basta você clicar aqui, edital verticalizado, você vai acessar e vai fazer o download. Deixa eu mostrar para você. Clicou, você vai então vir aqui, olha, material, download, clicou em download aqui, pronto, você consegue fazer o download aí do seu material. Show de bola? Então, com esse material nós vamos dar início aqui ao nosso direcionamento, tá? Deixa eu te explicar rapidamente como que funciona esse material, vamos lá. Aqui você já tem a apresentação do curso, as principais informações, a gente tem aqui a banca que é a Vunesp, é uma banca muito conhecida no estado de São Paulo, a remuneração inicial, mais de 5 mil reais, a prova até então dia 15 de setembro, não tem prova de títulos, tem redação, tem TAF, são 100 vagas e ensino médio. Então, aqui são as informações principais, mais relevantes. Abaixo, você terá o conteúdo programático do edital, tá? Se você pegar o edital, você verá esse conteúdo aqui, olha, serão 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de raciocínio lógico e matemática, 5 questões de atualidades e conhecimentos aqui gerais, tá? E noções de formática também, que são 5 questões e conhecimento específico, são 20 questões. Dentro de conhecimento específico, tem várias leis aqui, olha, várias legislações federais, tem também aqui, né, leis municipais. Então, eu vou apresentar pra você como você vai encontrar esse conteúdo no curso. Por quê, gente? O que mais acontece é do aluno, ele pegar o edital e aí ele vê que tá diferente, poxa, não tá o nome, como que fica. É muito comum as bancas trazerem uma nomenclatura diferente do que a gente coloca aqui no curso e até mesmo a ordem, tá? Isso influencia muito. Então, a banca, às vezes, coloca a ordem do conteúdo de uma forma aleatória. E aí, isso é ruim pra você que tá estudando, porque não tem como você fazer, por exemplo, uma atividade... vou falar na minha matéria, não tem como você estudar ali os crimes, algumas características, se você não sabe a parte geral, tá entendendo? Então, assim, a banca, ela não tá preocupada com isso, ela tá preocupada em colocar ali pra você, beleza? Então, vamos iniciar aqui, vou colocar pra você, primeiramente aqui, a gente tem, né, o português. E aí, qual que é a intenção desse edital de verticalizar? Você imprimir ele, ele vai ser o seu direcionamento, ó. Aqui você vai colocar alguma observação, tá? Ou se você já conferiu, se você já estudou esse assunto. Você vai colocar aqui também as questões, né, lembrando que aqui, após as aulas, você terá quiz, tá bom? Então, deixa eu mostrar pra você aqui, olha, assim que você iniciar a aula aqui, ó, vamos colocar no português, vamos colocar compreensão e interpretação de texto. Deixa, não vou dar play, eu fechou pra aula aqui, não vou deixar a aula rodando, tá? E aí, olha, assim que você prosseguir aqui no canto direito, você tem um quiz para resolver. Então, você aperta aqui, começar o quiz, vou clicar pra você ver, e aí tem várias questões aqui pra você resolver, tá? Então, você vai prosseguindo aí com os seus estudos, beleza? Voltando aqui, portanto, a intenção do edital verticalizado é fazer com que você tenha esse controle dos seus estudos, esse direcionamento, beleza? Então, você pegou aqui, interpretação de texto, você vai colocar aqui, estudei, ok, questões, fiz 30 questões, acertei tantos, preciso revisar, pronto, isso aqui você vai fazendo. Então, você percebe, por exemplo, olha, aqui no edital, a gente tem a crase no último lugar, né, no edital verticalizado, enquanto que aqui no curso, por exemplo, a crase, ela vem após a regência nominal e verbal. Deixa eu mostrar pra você, olha, a crase não é o último, o último conteúdo pra você aqui é a significação das palavras. Acontece que a professora, ela coloca dessa forma porque acredita-se que é mais didático pra você aprender este assunto nesta ordem, tá? Então, aqui não tem muita dificuldade, você vai pegar aqui essa parte, né, do português, tá tudo certinho pra você, nessa ordem, tá? Não se preocupe, às vezes você vai ver um nome diferente, por exemplo, aqui a gente tem o nome certo, né, classes de palavras, tá vendo? Olha, classes de palavras, então, classe de palavras tá no seu edital, classes de palavras. Às vezes acontece da banca, algumas bancas colocarem morfologia, né, então tá diferente, mas é a mesma coisa aqui, beleza? Então, galera, vamos prosseguindo, vamos agora sair do português, vamos para a matemática, né? Aqui no seu conteúdo tá pedindo, no edital verticalizado, você tem que estudar, são 10 questões, tem matemática, essa parte aqui, ó, números inteiros, é... aqui, ó, frações, operações com frações, números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão em partes proporcionais, porcentagem, tudo isso aqui, ó, até aqui, ó, sistemas de equação, até onde eu risquei aí, ó, isso aqui, pra você, é matemática, né, então aqui a gente tem matemática. Daqui pra baixo, é o raciocínio lógico. Então, aqui no seu curso, você vai pegar, né, o conteúdo está com o nome de raciocínio lógico matemático, né, aqui depois a gente pode até fazer uma alteração pra colocar matemática também, então você vai começar a estudar aí, ó, operações básicas, né, que você tem que estudar, frações, razão e proporção, os nomes estão, né, da mesma forma, sistema de unidade medida, a gente tem aqui também a porcentagem, equação, ó, de primeiro grau, que só tá cobrando pra você, sistema de equação, inequação de primeiro grau, aí geometria plana, né, você vai estar estudando aí, tudo com o professor Denner Rocha, e aí vem o raciocínio lógico, né, o raciocínio lógico, você vai estudar aí completo, tabela verdade, negação de proposições, equivalência lógica, argumentação lógica e sequência lógica, beleza? Tudo isso aí você vai ter aqui o seu conteúdo. Aí a gente passa atualidades, tá, aqui pra você, ó, atualidades, você tem aí as atualidades com o professor Ideumar e o professor Renato Velas, tá, você vai estudar com eles aí o, esse conteúdo de atualidades. A atualidades, vamos ver aqui no edital, tá cobrando pra você cinco questões e não pede, tá, inclusive aqui, olha, fala questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, nacionais, locais, né, do segundo semestre de 2023, ou seja, normalmente a gente, quando vai estudar a atualidade, a gente estuda os últimos seis meses anteriores à prova, isso significa que, no caso, como é hoje, né, o edital saiu aí praticamente no meio do ano, junho, né, agora você teria que estudar de janeiro, era o padrão, mas tá cobrando desde o segundo semestre de 2023, ou seja, de junho pra cá. Então, qualquer coisa que aconteceu, tá, nesses aspectos políticos, econômicos, culturais, sociais, como guerra lá do Israel, é, guerra contra o Hamas, as coisas que o governo vem fazendo, né, o presidente aí Lula, que tá, é o presidente eleito, tudo isso aí, a, a, o desastre que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né, então a gente tem todas essas coisas que vão cobrar, pode cobrar na sua prova. Não é só local, tá, claro que pode cobrar alguma coisa, é, relacionado a isso, mas a atualidade aqui tá de forma geral no Brasil e internacional, beleza? Show? Então vamos prosseguir aqui, a gente tem agora a informática. A informática tá cobrando Windows 10, pacote Office ali tá cobrando Word, Excel e PowerPoint, correio eletrônico, internet, tá, e também a parte de e-mail. Aí você vai pegar o seu curso na parte de informática, tá, vamos pegar aqui, ó, tá aqui informática pra você, você já vai iniciar com Windows 10, aí depois você tem aqui a internet, né, correio eletrônico, e vem aí a parte do pacote Office, né, que você vai estudar tudo aí, beleza? Show de bola? Aí a gente tem aqui também a, o direito, agora aqui, tá, pessoal, quero que você preste muita atenção, por quê? No seu conteúdo, no seu edital, vem só conhecimentos específicos, e aí não existe, assim, conteúdo de conhecimento específico, entendeu? Não tem como eu falar, o que que é conhecimento específico? Não, não tem, não existe essa matéria. Conhecimento específico seria um gênero onde a banca vem colocando alguns conteúdos. Vamos ver o que que tem no seu edital, ó, Constituição Federal, isso é chamado de direito constitucional, você estuda direito constitucional, que é o estudo da Constituição. Depois, você tem aí, é, aqui o código penal, que você vai estudar comigo, direito penal, tá? Então, direito penal, você vai estudar isso aqui comigo. E aí, acaba que a lei, ah, como a Banca Funesco colocou somente artigos, isso significa que você precisa estudar mais a letra da lei, ou seja, as nossas aulas, elas estão programadas pra você com o estudo da lei seca, aquilo que está ali, por exemplo, no caso do código penal, vamos colocar aqui, você vai estudar comigo, é, o código penal. No código penal, tem aqui, do artigo 1º ao 6º, a aplicação da lei penal. E o que que significa isso? Você vai estudar comigo o como que a lei penal, ela, ela se comporta no tempo. O que que acontece quando uma lei deixa de considerar um certo fato como crime? O que que acontece quando um crime é praticado dentro de um avião da FAB que está sobrevoando a Europa? Tudo isso a gente vai estudar ali. Crimes de homicídio, qual que é o, qual que são as qualificadoras do homicídio, a VUNESC cobra muito ali, né, o feminicídio, qualificadoras do crime de homicídio, ou seja, nós vamos estudar tudo isso ali, artigo 121, beleza? Então, não se preocupa, logo, você está entendendo que o código penal, nós trabalhamos aqui, pessoal, o que? O direito penal, o código de processo penal, a gente trabalha o processo penal, beleza? E aí, essas matérias você vai encontrar no seu curso, você não vai achar o módulo, olha só, de conhecimentos específicos, porque não tem como, ia confundir você se a gente colocasse as coisas tudo assim. Então, a gente colocou na ordem direito constitucional, o direito penal e o processo penal. Em seguida, vem as leis federais. O que que é a lei federal aqui, Volne? Essas leis, pessoal, deixa eu colocar pra você, o que que é lei federal? Lei federal são as legislações que elas são aplicadas em todo o Brasil. E existem as leis municipais que se aplicam apenas no município de São José do Rio Preto. Então, como que a banca colocou aqui? Eu vou colocar pra você, deixa eu colocar na cor rosa, escão rosa. Lei federal, ECA, lei 8069. Estatuto do Idoso, lei 10.741. Estatuto dos Armamentos, lei 10.826, tá? Opa, cadê? Riscou. Lei Maria da Penha, 11.340. Abulja Autoridade, 13.869. Estatuto Geral das Guardas, 13.022. CTB, Código de Trânsito Brasileiro, 9.530. Aí, ó, vamos lá. As leis municipais, vamos lá, vou colocar de azul, lei complementar 05 de 1990, lei complementar 664 de 2021, lei complementar 650 de 2021 e a lei complementar 331 de 2010. Essas de azul são as leis municipais. E aí, é importante você prestar atenção agora no que eu vou falar. Os módulos que estão disponíveis aqui pra você estão, então, estão separados dessa forma. Módulo de Legislação Federal, contendo todas aquelas leis que eu falei, ECA, Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, Lei Maria da Penha, Lei de Drogas, Abulja Autoridade, Estatuto Geral das Guardas, CTB. Aí você tem o Juizado Especial, tem a Lei de Drogas, tem a Lei de Improbidade Administrativa, beleza? Essas são as leis federais que nós vimos. O Código de Processo Penal está aqui, ó, no Processo Penal. O Direito Penal é o Código Penal e o Direito Constitucional é a Constituição Federal. Ficou fácil, então? As leis municipais, no dia em que eu estou fazendo este vídeo pra você, elas ainda estão em gravação, tá? Então, o edital acabou de sair, o professor Fraga já está aí gravando essa lei pra você. Em breve você terá essas leis, se já não tem, né? Então, não sei quando você está assistindo esse vídeo, beleza? Então, esse é o panorama, você terá as leis municipais completas, atualizadas ali pra você estar estudando, beleza? Então, é só mesmo aí, questão de tempo, até essa lei estar disponível pra você, mas nós estaremos aí colocando, tá? Pra você, daqui a pouquinho já está em gravação. Um detalhe importante aqui, tá, pessoal? Vamos só falar aqui pra você, deixa eu colocar essa parte aqui, ó, do edital, vou colocar aqui pra você. O edital aqui, ó, tá cobrando súmula vinculante 11, tá? Do STF. Essa súmula 11, ela é a famosa súmula do PRF. O que significa isso? Que as formas, o STF, ele bateu o martelo nisso, isso é muito antigo, né? A súmula 11 vinculante, é 11, né? O número dela, bem inicial, pra quem é mais antigo vai lembrar, na época em que o político foi preso, foi algemado e tal, aí aquela coisa passou na mídia, o STF foi lá e falou, não, não pode ficar algemando os caras. Aí a gente falou que só pode, ó, por isso que fala PRF, né? Então é só no caso de perigo, no caso de quando é necessário ou fuga, né? Aí você pode fazer a algemação ali do indivíduo, beleza? Então a súmula 11, nós não vamos fazer um vídeo somente falando dela. Ah, é a súmula 11, tal, aí é um vídeo de quê? De 30 segundos. Ó, a súmula 11 é isso e isso. É isso que você tem que saber. Mas não se preocupe, porque nas aulas a gente comenta sobre ela, tá? Eu falo nas aulas sobre a súmula 11, a professora Maiara vai falar também da prisão, na parte de prisão em flagrante, o professor Magno, no Direito Constitucional, fala também dessa súmula 11, tá bom? Então não se preocupa, não vai ter ali um módulo próprio só pra ela, porque não tem muito ali o que trabalhar, é ler ela e saber, beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, você pode chamar o pessoal no atendimento, o curso tá bacana, você pode, vamos voltar aqui, ó, você pode estar estudando aí com tranquilidade, lembrando que pra baixar o aplicativo tem aqui, ó, acesso e suporte, você vem aqui nesta aula, ó, aplicativo exclusivo, tem a explicação de como que você faz pra baixar, é bem simples o aplicativo, você baixa aqui, ó, e aí, né, é só você entrar com a sua conta, né, a internet minha aqui tá ruim, você entra e aí você vai conseguir acessar o seu curso, né, mostrando aqui pra você algumas aulas, você vai acessar o seu curso, e pronto, é só meter bronca, é só estudar de verdade, rumo aí a GCM de Rio Preto, beleza? Pessoal, então era isso que eu queria trazer pra vocês, queria agradecer grandemente, né, a confiança no Vale Concurso, vamos pra cima, bora arrebentar, muita coisa boa, e eu espero ver você aprovado na GCM aí de São José do Rio Preto. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima, pessoal, valeu, tamo junto!